Música Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje é dia 20 de outubro e é mais um dia que nós estamos reunidos aqui para juntos lermos os parágrafos do Diário da Misericórdia de Santa Faustina Hoje nós vamos ler o parágrafo 541 e ele é como uma continuação do anterior No anterior nós vimos Santa Faustina que teve uma visão do demônio falando Ah coitadinha, não precisa sofrer tanto e ela dizendo afasta de mim porque este pensamento não é de Deus E hoje ela continua com Jesus aparecendo para ela e dizendo Pouco tempo depois ouvi na alma esta voz, agora é a voz de Cristo Não temas, nada te atingirá sem a minha vontade Depois dessas palavras do Senhor, uma estranha força invadiu a minha alma Alegro-me imensamente com a bondade de Deus Então o demônio falou, você vai sofrer muito, nós vamos te destruir Não nos atormente Por que o demônio tinha raiva dela? Porque ele sabia que a obra que ela estava para fazer, para iniciar Que era a obra da Divina Misericórdia Esta devoção, esta oração do Terço da Divina Misericórdia Todo esse diário de Santa Faustina, todas as orações iam tirar muitas almas do inferno Quando o demônio vê que é uma obra de Deus e que isso vai fazer bem para muita gente Ele fica enfurecido E é aí que ele quer dividir, ele quer destruir, ele quer ir lá e fazer com que a pessoa desista E esse é um sinal de que aquilo é de Deus Esse é um sinal, porque quando uma obra é de Deus, ela incomoda o inimigo E a obra de Faustina estava incomodando muito o inimigo Então ele a ameaça Nós vamos te destruir, não saia dessa congregação Porque você vai ver só o que vai acontecer com você E hoje nós lemos que Jesus aparece a ela e diz Não tenha medo filha Nada vai te atingir sem que eu permita Deus não vai deixar Que nada, nenhum mal aconteça na tua vida sem a permissão dele E se ele permitir, é para o teu bem É para a tua purificação, é para o teu crescimento, é para a sua santificação Então nós temos que em todo momento agradecer Em tudo dar graças, como nos diz São Paulo Por quê? Porque se não vem sofrimento É porque Deus está cuidando de nós e nos preservando E se vier, é porque Deus permitiu E se ele permitiu, é porque ele é para o nosso bem Ele sabe até onde nós aguentamos Ele sabe o tamanho de cada cruz, de cada um de nós E ele sabe o porquê das coisas acontecerem nas nossas vidas Quantas vezes você estava longe de Deus E através de um sofrimento você se aproximou dele Então a gente não sabe os desígnios do Senhor Por isso que é importante Estarmos sempre unidos a ele Em oração Jesus, eu confio em vós O Senhor Amém Amém Legenda Adriana Zanotto